O censo do IBGE começou nesta segunda-feira. A meta é percorrer todos os municípios do país para traçar um perfil da população brasileira. Nos próximos três meses, os essenciadores do IBGE vão visitar 89 milhões de endereços em busca de informações sobre como vivem os brasileiros. Por mais que seja uma parte singela que cada um de nós está fazendo, colocando uma pecinha desse quebra-cabeça, desse retrato que a gente está fazendo, para mim está sendo um enorme prazer. O censo 2022 será o maior da história. Serão utilizados dois tipos de questionários. Um básico com 26 perguntas que devem ser respondidas em cerca de cinco minutos e um questionário completo com 77 quesitos que vai ser aplicado em 11% das residências. O investimento para a realização do censo é de R$ 2,3 bilhões. O censo 2022 tem algumas novidades, como o primeiro levantamento sobre as comunidades quilombolas e um questionário mais completo sobre os povos indígenas. 183 mil recenseadores vão fazer o levantamento de dados em todo o Brasil. A pesquisa é fundamental para orientar o governo na elaboração de políticas públicas. Os recenseadores vão ser identificados com o colete do IBGE, que tem o nome e a foto do funcionário. O maior desafio é que a sociedade receba o IBGE. É fazer com que a sociedade se importe com o censo. Não se constrói política pública sem informação. E o censo é essa informação capilarizada. No primeiro dia do censo, a dona de casa, Esmere do Vale, foi entrevistada. Ela diz que todos devem ajudar para garantir o sucesso da pesquisa. Vale muito a pena, entendeu? O povo participar disso, estar sempre à par das coisas, do que está acontecendo, entendeu? E isso faz um bem para a gente.